Nós é abençoado O ritmo é bom e o baseado deixa machapado Acende, passa a goma e rola pro lado Nós, não é bagunça não, caralho Ganância sem fim deixou o povo revoltado A casa caiu doce, fudeu seu deputado, tô bolado Ih, meu dinheiro é honesto e suado Fumei, maconha Que mal tem, maconha Fumei, maconha Aqui tem, maconha Menina dos olhos negros Semifagena, seco, esse jeito Suave, migo Não tô vivo, porra, eu tô vivendo A benção do desassossigo Vem pro seu nego Esqueci em que ano estamos Milhões de recursos Somem, é o mal do homem Pelas asas do céu eu vou me libertar Filha da puta Yeah Sou sangazudo, catente, jogando a fumaça pro ar Tá tudo bom e o pé de planta bota a bola pra rolar Eu e te ré junto, nada pode nos parar Pode nos parar Eu já falei, repito, legalize já Legalize já Tem o vivaz, tem o sagaz É tudo linha de frente Tem homegirl, tem do Colômbia Só vem falar com a gente Vamos até tentar imitar Te digo que jamais serão Eu tenho o beco, os queiro na mão Tô pronto pra tacar fogo, então passa Fumei, maconha Fumei, maconha Aqui tem maconha Só fumo do bom Só fumo do bom É, só fumo do bom Só fumo do bom Só fumo, só fumo, só fumo, só fumo Só fumo do bom Sá fumo do bom